A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CARLOS S TODE TIE porque está llovendo, não se lhe han secado. Aí estão no alumo, eu imagino. A este não liga nada de tanga, melhor dê-lhe que o vecino vai colar o boxeiro, aí vai correndo. O meu marido tem o boxeiro aí também. E avisa, olha, está levantando as ganas para correr. É que vai vir sempre a andar vigilando a Cristina agora. Eu passei por lá. Como não vai fazer nada? É até quando lhe dê um bom plano de todos os maridos da Cristina? Não é que eu o vigilei, é que eu passei tudo aí. Você me dá até o caminho, irmão? Mas você, por que você não passei tudo aí? Não, cara, não. Eu passei o caminho onde eu vou para minha casa. Vamos ver, seguro. Você anima, irmão? Você pode acompanhar a gente? Sim, sim. Não há nenhum destino aí. Não vou. Vamos. Vamos assim, irmão. Vamos, Dogana, Abora. Adão vamos. Você achar nada ou não. Andando tem проф Heather. OK. Você vai.... Você vai vendo você, por favor e cara porizza. Quem me algún... Mas eu vou ver... Bom, tem que ver se não ele me dá conta. Como que estudou você... Eu... Goto meu capítulo. ... Se förstunha dentro. E se monta um planalho na espalda? Não está sendo daño 20 que faz 43 Ah, 43 vai 20 que faz 43 Por quê? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está sem roupa, Davi Um dia de sorte Davi sabe? Vamos, vamos 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 Está bem luz e água Vamos ver, Davi Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos Se me olvidaron Por que? Por lo gordo Vamos, vamos Que te puedo hacer? Ustedes son necios Por que yo ir por la casa Por que yo para la casa ahorita no puedo ver Vamos Vamos, vamos 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 Você vai ver essas caixinhas que estão em cima. Olha aqui no sentido de uma vida familiar. Onde as suas caixinhas estão fora? Eu digo que agora eles estão no rumo. Vocês estão vigilando a gente? Vocês estão vendo essa caixa de caixinhas? Olha. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Está em maia. Não, não. Olha onde está esse aqui, com uma boca. Não, não, não. Não, não. Onde está? Olha a boca para mim. Está bom, não está. Está lindo. A gente não se vê, mas eu vou trazer os palos. Vou trazer os palos, vou conseguir os palos. Já que há um humo, olha. Que tenham o nome. Ai, não, aqui, metelo, veja? Eu não quero tocar. Olha, olha, olha. Como é o pescado seco? Eu ainda estou detenendo o alho aí, você também. Também, olha. Está forte, está forte. Está forte, olha. Como é o vas a tomar? É o palo hueso. Está aí, olha. Está aí, olha. Mas não vai tocar. Agáralo, pode. Espera, espera. Se não tem o problema. Aí está. Não, não, não. A ver se eu vou pegar. Põe a ver. Põe a ver. Como se puderam fazer os palos, não é? Ah. Antes de ver, asa, te lo comes. A ver, o que tem? Não, 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 não. Mas aí tem que ficar esse palado, ok? Ai, não, não, não. Não, não, não. Aqui está o rumo, ve? Não tem o rumo. Olha. Olha, está o rumo, ve? Espera, eu tenho minhas coisas. Não as peguei. Não as peguei. Não as peguei. Não as peguei. Ah, sim. Está calentando muito. Aqui, ve? Ahi, ae! Põe a ver. Olha. Mas não posso jogar daqui. Você tem a ver. Isto. Sir... Pero aí você vai tomar também. Ahia? Vai! Põe a ver. Ahi porque não tem algo ali, Verégliece se monta. Foi? Por quê? É a ver, então. A ver, somente, não. Vou fazer isso. Sim. A ver que está no rumo, ve? Olha que oloroso! 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 Eu te disse que estava bom! Vocês estão perdendo! Está saindo um monte de rumo Olha que oloroso! Olha que oloroso! Olha que oloroso! O que será bom? Será que é da bolita? Não, eu acho que é da bolita Ou da bolita Eu digo que é da bolita Eu digo que é da bolita que vive aqui, é esse grande Porque está ali A que huele? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha que oloroso! Deve estar con nosotras e treta! Olha que oloroso! Olha que oloroso! É um que humo! É um que humo! É um que humo! Olhem vocês! Para a cara! Que estará fazendo? Esta vez me caiu o palo que está lá. Ai, meu Deus! Se caiu o palo que está lá. Calma! 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 Que rico! Calma! 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 Me faz chorar! Calma! 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 Calce! Calma! 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 bn! Calma! 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 Mas eles decidi que o portão do óleo está parecido com isso, como animada de hipoãnico, como pura sardinha, de portão. E aí, tem mais, não tem mais porque ele não gosta dele. Isso aqui imbrando. É difícil fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL